Fala aí pessoal, sejam todos gavos muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês mais conteúdo muito top, mais um script muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Anime Fighting Simulator X, beleza? Bom rapaziada, mais um jogo de anime aí no Roblox Esse jogo tá muito legal, tá muito, muito bonito E hoje eu vim trazer um script aí pra vocês de auto-dupe, beleza? Data Loss, que pra quem não sabe é a fórmula mais top Pra gente conseguir fazer um dupe sem ter risco de perder nada, beleza? Então se você é novo no canal, não sabe usar script no Roblox Então tá deixando dois vídeos aí nos cards, beleza? E dois links também aí na descrição Explicando vocês de como usar script no Roblox, beleza? Tanto no PC quanto no mobile E bom rapaziada, se você já manja aí do script Já sabe usar script no PC ou no mobile Bora lá pro script de hoje, que é aí do Tobias, beleza? E bom, aqui a gente só tem algumas opções Esse script aqui que eu tô trazendo é somente de auto-dupe Então comenta bastante, deixa bastante like Se você quiser que eu trago aí pra vocês Um auto-farm, auto-collect fruit Que eu vou tá de olho nos comentários, beleza? Mas bom rapaziada, então tá aqui A gente só tem a abinha Mine, beleza? E aqui a gente tem Selected no Type Então a gente vem aqui em Type Start Data Loss ou 1 do Data Loss A gente vem em Start, pode fechar aqui E é o seguinte rapaziada Vocês podem ver que eu tô com 1,7k de fragmentos Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Vou dar um Start Data Loss Tá, Start, beleza? Posso minimizar aí Vim aqui e comprar, beleza? Algum campeão Bora ver se eu tô com sorte hoje Lembrando que o que eu comprar aqui Não vai tá valendo, né? Porque eu já dei Data Loss Vem um campeão comum Aqui agora eu poderia tá duplicando ele O que que eu vou fazer rapaziada? Eu venho aqui Volto no Script de novo Dou outro Start Data Loss E agora eu vou fechar o Roblox Olha bem rapaziada Eu vou vir cá Fechar o Roblox E vou pesquisar aí Pra abrir o Roblox de novo, ok? Roblox aberto Vou entrar no jogo E pronto rapaziada Ainda tô com 1k Não sei porque que eu tô com 1,2k Se eu tava com 1,7k Mas eu ainda tô com 1k E eu acho que o patch ainda tá no inventário Deixa eu ver aqui Sim rapaziada O patch ainda tá aqui no inventário Então a gente conseguiu aí Ficar com ele sem que o nosso dinheiro fosse gasto Bora lá tentar de novo Vou dar um Start Data Loss Deixa eu invocar Lembrando apesar Que se a gente conseguir um patch bom A gente vai em 1 do Data Loss Beleza? Consigo o mesmo patch Que coisa chata Start Data Loss Já tá started Aqui a gente tem um 1 do Data Loss Possivelmente eu apertei Deu um dono Assim que eu sair E entrar do jogo Eu vou ter só os 200 de fragmento Porque eu cliquei pra escolher Pra salvar o patch Aqui no inventário E continuar com o save Que a gente tá jogando Então essa é uma ótima dica Pra gente conseguir aí também Pets épicos Beleza? Se a gente comprou um patch Foi um patch ruim A gente dá um Start Data Loss Sai do jogo E entra de novo Se a gente comprou um patch bom Com o Data Loss ligado É só a gente dar um do Data Loss Que o patch vai salvar Bom, vou sair do jogo agora E entrar de novo Pra mostrar pra vocês E pronto rapaziada Exatamente o que eu disse pra vocês A gente tá só com 200 Porque eu dei um 1 do Data Loss Depois que eu comprei o patch Então ele salvou o patch no inventário E os nossos frags Depois que a gente comprou o patch Mas enfim rapaziada O vídeo foi esse aí E se você gostou Se inscreve aí no canal Deixa o likezão Pra ajudar o canal E não esquece também De deixar aquele comentário bem top Beleza? Aquele comentário sobre o que você achou Que eu vou tá dando aí Um coraçãozinho pro comentário De todo mundo Fechou? Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gads Tchau Tchau